Um dos meus autores favoritos, Dan Ariely. E esse livro chama-se A Honesta Verdade sobre a Desonestidade. Como mentimos para todo mundo, especialmente para nós mesmos. Então, esse livro, como todos os livros e as obras do Dan Ariely, que é um grande pesquisador, ele faz muitos experimentos, ele é muito curioso, muito criativo. Então, cada dúvida que ele tem durante os trabalhos dele, as pesquisas dele, ele vai fazendo experimentos para validar os achados dele. Ou não, para descobrir como que as pessoas funcionam. E a sensação, a questão da honestidade foi muito explorada por ele nesse livro. Então, ela nos mostra como, mais uma vez, nós somos irracionais. E como algumas verdades absolutas que vêm sendo faladas sobre honestidade, sobre a vulnerabilidade que cada um de nós tem para cometer pequenos atos de desonestidade, muitas vezes estão embasados em questões que não são verdadeiras, que na prática mudam. Então, eu vou contar para vocês o que é isso. Então, primeiro eu vou destacar alguns pontos, como sempre, que eu gostei do livro. Então, ele fala, ele desmistifica uma abordagem que tem uma teoria em cima, que é a abordagem convencional da desonestidade, que diz assim, o que faz a gente ser desonesto é o benefício que alguém vai obter com o crime, a gente faz essa comparação, a probabilidade que teríamos de a gente ser pego nesse ato e a punição eventual se a gente fosse pego. Então, essa teoria nos diz que o comportamento é regido por duas motivações, queremos nos ver como gente honrada e queremos nos beneficiar da trapaça e obter o maior dinheiro possível e isso ele desmistifica em todo o livro com muitos experimentos que ele vai trazendo aqui para a gente. Porque ele nos diz que a gente tem uma flexibilidade cognitiva, a gente não é assim tão óbvio, né? Então, cada um de nós tem um grau, um limite até quando a gente acha que a gente pode trapacear, até que aquilo é aceitável, até que aquilo se torna pecaminoso. E ele vai mostrando isso através de vários experimentos, que eu convido você, se quiser mergulhar nesse tema que é bem fascinante, e nos mostra como profissionais, na vida profissional, como a gente deve lidar, também entender as pessoas no ambiente corporativo, dentro das organizações, ou mesmo na experiência do cliente, na experiência do consumidor. Então, como criar situações para favorecer a experiência de todo mundo, tá? Por exemplo, em alguns estudos que ele fez, experimentos, que ele pedia para as pessoas assinarem um termo de compromisso antes de efetuar a atividade, quando existe essa formalização, esse lembrete que eu estou assinando, que eu estou me comprometendo, as pessoas tendem a ser mais honestas. Que seja um simples bilhete, que não tenha uma questão jurídica em cima, tá? Então, e quando a gente faz também, ele fez algum experimento que ele, fez de um belo, nesse caso foi um questionário que ele deu para evocar padrões morais de comportamento. Então, as pessoas respondiam sobre os seus colegas de trabalho, de profissão, sobre as pessoas de maneira geral e sobre elas próprias. Então, quando elas falavam e respondiam as questões de honestidade com relação a colegas, né? Então, o índice de desonestidade em relação aos demais foi avaliado como cerca de 23%. Então, os outros são golpistas, golpista pode ser uma palavra muito forte, mas é um grau de desonestidade, 23%. E quando eles avaliavam a si próprios, era só 8%. Estranho, vocês não acham? Então, quando as regras também estão abertas à interpretação, quando existem algumas áreas cinzentas nas regras, que elas não são muito óbvias, e quando as pessoas também podem anotar, elas próprias, o seu desempenho, elas que se autoavaliam e depois não vão ser conferidas, as informações que elas prestam não serão conferidas, mesmos jogos respeitáveis podem ser armadilhas para desonestidade. Então, isso também é provado em vários experimentos. Então, se as regras não estão claras, as pessoas não sabem o que elas podem, o que elas não podem fazer, elas tendem a dar umas escapadinhas. E quando elas fazem, digo, elas são todos, né? Pessoas de diversos níveis aqui. E quando elas fazem a sua própria avaliação, sem ninguém conferir os resultados, elas também tendem a superestimar, a dar uma roubadinha nos resultados, tá? Uma outra coisa, outros estudos que foram evidenciados, que é o custo oculto dos favores, que todos nós temos predisposição a retribuir favores. Então, quando alguém ou alguma organização, algum fornecedor, alguém nos faz um favor, nos dá um brinde, a gente torna-se parciais em relação àquela pessoa, àquela empresa, à parte doadora. Isso também foi evidenciado. Gente, quando eu falo experimentos, são experimentos científicos validados, então não são axômetros, né? São bem provados. E, gente, tem muita informação aqui. Outros dados. Por que chutamos o balde quando estamos cansados? Porque existe, daí, uma luta muito grande entre a nossa parte mais impulsiva, que é emocional, e a nossa parte mais racional, que vai deliberar. Então, eu vou dar um exemplo de um experimento que eles fizeram no corredor. Eles dividiram um grupo A, um grupo B. Então, eles falaram o seguinte, você vai até o final do corredor, eu vou te falar o número, e daí você vai ter que repetir esse número para a pessoa que está no final do corredor. No meio do corredor, tinha um carrinho que tinha ou fruta ou bolo de chocolate. E, naquele momento, a pessoa tinha que escolher o que ela ia comer no final, ou fruta ou bolo de chocolate. Para o grupo A, eles falaram o número de dois dígitos, 35. Para o grupo B, eles falaram outro número, 75.800.380. Um número com seis, sete dígitos. Bem maior. Então, as pessoas tinham que decorar aquele número no final do corredor, repassar o número para a pessoa. Adivinhem, quem tinha o número 35, ou que eram dois dígitos, escolheu frutas. Quem tinha o número mais comprido, mais longo, escolheu bolo de chocolate. Então, porque você tem várias coisas envolvidas aí. Como você tem um esforço maior para se concentrar, você estava muito concentrado no número, você tinha que resolver o que você queria naquele momento, a gente vai pelo emocional, pela escolha mais impulsiva. Não vou pensar em fruta, que é saudável naquela hora, a maioria das pessoas foi pelo bolo de chocolate. Então, se você esgota a sua força de vontade, se a gente tem que trabalhar, fazer um esforço o dia todo no nosso trabalho, ou na nossa vida, para ir contra o nosso impulso, a gente precisa fazer um esforço contra a nossa vontade para cumprir alguma tarefa, a gente vai ter muito mais dificuldade em controlar nossos desejos. E isso interfere na nossa honestidade também. Então, por exemplo, fizeram outro levantamento, por que que nas semanas das provas finais dos alunos, os avós morrem demais? Tem um índice de morte de avó absurdo na semana dos testes finais. Então, o raciocínio também, o cansaço esgota esse raciocínio. E quando a gente tem que tomar decisões muito complexas, repetidas vezes, a gente cria um estado de guerra entre o impulso e a razão. Bem interessante. Então, nossas tentativas diárias, simples de reprimir nossos impulsos, enfraquecem o nosso autocontrole. Então, quando você faz atividades que são contra a tua natureza, contra o seu impulso, você acaba enfraquecendo o seu autocontrole e você fica mais sujeito à tentação. Eu cresci quando meu pai falava, sempre que falou pra mim assim, ocasião, faz o ladrão, né? De certa forma, isso aqui tá nos trazendo isso. Gente, traz experimentos de várias áreas, tá? Por exemplo, quem usa, fizeram um experimento que mostrou que quem usa produtos falsificados se torna mais suscetível a trapacear também, tá? Quando você abre uma portinha pro ilegal, pro desonesto, você tende, na sequência, a fazer coisas mais desonestas. Então, quando você usa um produto falsificado, as restrições morais se afrocham, em certo grau, tornando mais fácil dar novos passos pra desonestidade. Então, é muito louco. E a gente acaba também percebendo os outros mais desonestos também. Gente, é muito interessante. Algumas frases. Somos exímios em racionalizar nossas ações pra que se alinhem com nossas motivações egoístas. Então, cada pequeno ato de desonestidade que a pessoa faz, ela justifica a sua motivação. Então, coisas como pegar material de escritório da tua empresa pra casa, pegar a caneta que tá lá. A caneta é pra fazer um trabalho, não pra vocês verem em casa. Quando você imprime coisas pessoais no seu ambiente de trabalho, coisas assim, tá? Tem muito a ver com o auto-engano, com a norma social. Norma social coletiva. Você sabe que é errado, mas se todo mundo faz, você acaba fazendo. Aquilo acaba se normalizando. Então, isso no ambiente corporativo. Se as pessoas tendem a chegar atrasada, a pegar material que não devem pegar, coisas do gênero, ela se sente, se todo mundo faz, aquilo acaba virando uma norma. Tá errado, a pessoa sabe que tá errado, mas... Então, o que a gente faz pra acabar, pra tentar rejuvenescer, recuperar essa nossa saúde ética? A gente precisa consertar os erros quando eles ainda estão pequenos dentro de uma organização. Não deixar passar as pequenas coisas, porque daí a gente vai aumentando só o grau de desonestidade e vira um contágio socialmente, tá? Não preciso falar de política, né? De ambientes políticos e outros ambientes. Então, pecadilhos podem ser relativamente insignificantes em si, mas eles vão se acumulando na pessoa, né? E nos grupos e vai se tornando algo socialmente escalável e maior. É um contágio social. também existem práticas da trapaça e experimentos com a trapaça altruísta. As pessoas são mais desonestas quando outras, mesmo desconhecidas, podem ser beneficiadas de seu ato trapaceiro. Mas, quando as pessoas são supervisionadas diretamente, isso não acontece. Pessoal, é muito interessante, faz a gente refletir muito sobre todas essas questões, né? Então, ao longo do livro, a gente vê que a honestidade e a desonestidade se baseiam em uma combinação de dois tipos de motivação bem diferentes. Que está diferente da regra social da normativa que se tem hoje, que eu comecei lá no início do vídeo. Por um lado, queremos nos beneficiar da desonestidade, sim. E, por outro, queremos ser capazes de nos ver como seres humanos maravilhosos, que é a nossa motivação psicológica. Basicamente, se a gente trapaceia só um pouquinho, conseguimos colher alguns dos benefícios da desonestidade enquanto baseamos a nossa imagem positiva para nós mesmos. Então, a quantidade de dinheiro que podemos ganhar e a probabilidade de ser pegos nos influenciam, tá? Ao mesmo tempo, outras forças nos influenciam mais do que a gente esperava, tá? lembretes morais, distância em relação ao dinheiro, conflito de interesse, esgotamento, falsificações, lembretes das nossas realizações forjadas, criatividade, testemunho de atos desonestos, importância com atos da equipe, são várias coisas, são variáveis que interferem no grau e no grau de desonestidade de honestidade que nós temos, tá? E pra fechar, que esse vídeo já tá ficando meio longo, então, quando precisamos tomar muitas decisões sem regras pra nos guiar, nada é automático e temos que investir em certa, um certo grau de energia em cada uma delas, então, isso vai minando nossa energia moral e a gente fica mais sensível à tentação, ou seja, o estresse, a pressão do dia a dia nos torna mais vulneráveis e o autor também fala da questão das religiões, da questão das regras religiosas que de certa forma também os mandamentos no cristianismo em outras religiões ajudam as pessoas a serem mais honestas porque elas se sentem observadas e julgadas. Bom, Dana Ariely, mais um ótimo livro cheio de experimentos pra fazer você pensar como nós somos irracionais nas nossas decisões e como a emoção e o esgotamento interferem em como a gente age. Obrigado. Obrigado.